Música Meu salário não tinha condição de pagar uma cirurgia dessa, no valor de R$ 2.800,00. Então eu me sinto lisonjeada, né, pelo clube que deu essa oportunidade e pela gestão que está fazendo tudo por nós, né. Música Hoje estamos aqui no clube de idosos com 50 macauenses que irão fazer a cirurgia de catarata, dessa vez aqui em Macau. O doutor Dix já está aqui, já deu os cuidados, como é que vai ser, como é que vai, se deve se comportar o paciente, como vai ser a cirurgia. Esses pacientes já fizeram os exames pré-operatórios, exames de sangue, o risco cirúrgico e hoje vão fazer o último exame para a cirurgia, que é a optometria, que é para ver exatamente o grau da pessoa. Vai dar uma lente para substituir o óculos, né, os que podem fazer isso. Então hoje já estão sendo atendidos 50 pessoas. Essa cirurgia será dia 29, no Hospital Municipal, no Antônio Ferraz. Tempo de trabalho, tempo de saúde para uma calma. Tchau. 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 Tchau.